E boa sorte aí no seu negócio. Oi? Demorou, hein? Aposto que tava lá na casa, que eu olhei aqui dentro pra ver se minha cara desse jeito de onde chegar, né? Mas eu vou lá pra te avisar, não deu pra arrancar nada. Quando eu não falo, parece que você trocar lá, se eu não me quero. O jeito vai ser chegando mesmo, mas eu olhei lá, hein? Eu olhei lá pra você, não adianta o jeito desse sujeito, não calava, não diz coisa como coisa, não falava. Cala a boca, Fultinha. Cala o diabo de sua boca e serve uma paninha. Não, eu não bebo. Fala uma coisa aqui, Cunhão. É o teu instrumento de travar esse daí? Esse ainda não, seu Zé. Esse aí eu recebi outro dia como parte do pagamento. Sujeito esquisito, chegou aqui querendo me pagar parte de um serviço com ela. Dizendo eu que o bichinho parecia mais comigo do que com ele, eu gostei, aceitei, mas ainda nem usei, não. Tô esperando, como se diz, por aí um... um servicinho mais especial. Ah, né, então, com licença... O que é isso, seu Zé, que doido? Dia, local e valor, o senhor pode tomar o serviço como feito. Eu sei que esses detalhes normalmente é mais da parte do que tá pagado. Concordo com o Cunhão. Em número, gênero e grau. Só que seu Zé aqui, Cunhão, não é ocupado em coisa nenhuma, ele mesmo não diz que é dos outros dias. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Vai pra mim. Não vai com esse homem, né? É que eu tô sentindo. Atira em mim, então, nem o que tu quer. Vale, então, atira. Você vai se meter no meio, meu amigo? Vai! Pra mim não faz diferença não. Vai se meter no meio. Vai, velho! Ei! Como é que é, meu tio? Desde quando você quis saber aceitar o problema do homem que veio traçar... Se eu não repetir, o tio só pode responder, eu vou te pedir demais, hein, senhor? Olha, meu tio desgraçado. Você vai limpar, seu botiquinho, que isso aqui já tá fedendo. E para que você vai ter no meio do bicho, não pode ser aonde que você vai morrer. Mas atira! Olha aqui! Atira! Atira! Mostra, então, não pediu. Atira! Sujeiro chega aqui e passa essa dinheirama toda. O que é que tem fato, amigo? Tem alguém que trocai lá no meio do bicho? Quem não tem? Não caia não, cara! É só morrer! Atira! É só morrer mesmo, cara! É só morrer, atira! Eu vou te matar, senhor. Mas não vai ser do jeito que você tá pensando, não? Não vai ser nem no trevo. E nem aqui. Vai ser um lugar desconhecido de todo mundo. Que nem furtivo, não sabe onde é. Hã? Eu vou lá em meio de tua bala, vem no meio de sua testa. Jeitinho que o senhor tá pedindo. Tão acertado? Tão acertado? Tão acertado, não! Tão acertado. Tão acertado. Tão acertado. Tem hora de dormir? Onde é que é essa ave maria? Com o senhor de manhã? Você vai ver da puta! Onde é que acontece essa história? Essa maldita história? Todo santo dia! Todo santo dia! Todo santo dia! Todo santo dia! Todo dia eu era obrigada a repetir a história... A história do dia que era pra eu ter morrido. cê tinha que ter morrido teu rosto era puro sangue então eu achei que tu não ia dizer